Carliando Divulgações Aô, gostado é Cristian Anderson chegando novamente, bora lá! Alô, Jaco Santos! Capricha, meu patrão, capricha! Vem na fuleiragem, vem! Chora no colinho do papai, vai! Chora no colinho do papai, vai! Chora no colinho do papai, que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Se você tá querendo eu também quero Já tô vendo nós dois agarradinho Aquele rali rola bem gostoso, simbora vamos ali pro escurinho Se você tá querendo eu também quero, vem pra cá, vem, senta aqui no meu colinho e vai Chora no colinho do papai, vai, chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Chora no colinho do papai, vai, chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Chora no colinho do papai, vai, chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Chora no colinho do papai, vai, chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Se você tá querendo eu também quero, já tô vendo nós dois agarradinho Aquele rali rola bem gostoso, simbora vamos ali pro escurinho Se você tá querendo eu também quero, vem pra cá, vem, senta aqui no meu colinho, vai Chora no colinho do papai, vai, chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Chora no colinho do papai, vai, chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Chora no colinho do papai, vai, 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 ch Tchau.